Há cinco mil anos, entre o final da era de Dwapara e o começo da era de Kali, a Divindade Suprema, o Senhor Sri Krishna, bondosamente desceu a este planeta para dar proteção às pessoas de natureza piedosa. Nesse momento histórico, quando as forças do bem e do mal estavam divididas em dois grandes exércitos, uma violenta batalha se tornou inevitável. Defendendo os interesses da natureza divina estava Arjuna, o poderoso devoto guerreiro, que comandava o exército dos Pandavas. Do outro lado, o malévolo Duryodhana, o invejoso filho de Dritarastha, era o comandante dos Kuros, o exército impulsionado pela natureza demoníaca. O irmão mais velho de Arjuna era o bondoso Yudhishthira, considerado o próprio Dharma, a retidão personificada. Por direito legítimo, ele estava se tornando o imperador do mundo, o que, infelizmente, causar uma grande inveja no coração de Duryodhana. Embora fossem primos e devessem viver pacificamente, Duryodhana não tolerava o sucesso deles. Por isso, vivia arquitetando todo tipo de planos maquiavélicos para usurpar o reino dos seus primos. Assim sendo, mesmo sem desejar, Arjuna e seus irmãos foram forçados a ir ao campo de batalha de Kurukshetra para guerrear contra Duryodhana e seu grupo, que nunca aceitou qualquer proposta de paz. Como eterno protetor dos princípios religiosos, o Sr. Krishna decidiu pessoalmente dar orientação para seu amigo e guerreiro Arjuna, conduzindo sua carruagem na luta contra o mal.